Era uma vez uma menina chamada Jasmine. Jasmine morava nas cidades dos unicórnios, uma cidade muito colorida, fofa e bonita. Jasmine amava coisas coloridas e unicórnio e principalmente coisas fofas. E Jasmine era uma menina super esfomeada. Ela gostava de comer tudo que via pela frente. Ela comia pastel, bolo, coxinha, tudo. Ela era muito esfomeada. Tudo que ela via, ela queria comer. Jasmine um dia estava andando pela cidade até que então... Nossa, eu estou com tanta fome. Nossa, eu estou com tanta fome que eu poderia comer aquele sanduíche gigante que tem em cima daquela loja. Quer saber? Eu acho que eu vou passar aqui no mercado e na lancheria para comer alguma coisa. Porque eu estou com muita fome mesmo. Nossa, eu sempre estou com fome. Ai, é que eu já comi hoje, né? Hoje eu já comi um pastel, já comi pizza, mas eu ainda continuo com fome. Hum, deixa eu ver o que tem aqui. Leite de unicórnio! Eu amo leite de unicórnio, é muito saboroso. Ah, tem os queijos crocantes de unicórnio. Ai, o que tem mais? Ai, tem limonada de unicórnio! Eu vou pegar três limonadas de unicórnio, porque é muito, muito saborosa. Ai, tem os cereais de unicórnio que saiu novo. Eu preciso comprar vários, porque esses cereais são muito, muito, muito bons. Ai, pena que já acabou o sorvete de unicórnio. Hum, deixa eu ver o que tem mais para cá. Ah, biscoito de unicórnio! Cookies! Ah, e todo mundo já rapou essas prateleiras, né? Eu não sei o que está acontecendo, né? Ah, eu vou botar tudo aqui no carrinho e vou pagar. Pera, não tem ninguém aqui para eu comprar, para eu pagar? Ah, eu vou levar tudo assim mesmo. É, eu vou levar assim mesmo. Nossa, eu tenho muita comida. E eu vou vir aqui na lancheiria, porque eu estou morrendo de vontade de comer um pedaço de bolo. Hum, não tem ninguém aqui também. O que está acontecendo nessa cidade? Hoje está todo mundo sumido. Mas quer saber? Eu acho que não faz mal se eu entrar aqui e pegar um pedaço de bolo. Ai, esse bolo é tão bom. Eu acho que eu vou sentar aqui para eu comer um pedaço. Hum, ai, esse bolo é muito saboroso. Ai, eu vou sair para fora, porque eu não aguento ficar parado em um lugar só. Ai, esse bolo é tão bom. Eu vou andar aqui pelas ruas. Ah, eu também vou tomar aqui o meu... O meu Blox, né? O meu café Blox. Porque ele é muito bom. É o Star Blox, na verdade, o nome. Tinha me esquecido. Ele é muito bom e deixa super, super rápido. É muito bom. Ah, eu também tenho esse refrigerante. Nossa, eu amo refrigerante. Eu vou tomar tudo, 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 tudo. Mas, espera aí. Eu não tenho nenhum lixo por aqui. Hum, quer saber? Eu acho que eu vou jogar latinha no rio. Acho que não vai fazer diferença nenhuma jogar no rio, né? Afinal, um montão de gente coloca. Eu vou jogar lá no rio, porque eu já tomei tudo. Aí, pronto. Ai, ninguém viu, ninguém viu. Hum, eu vou continuar comendo aqui o meu bolo. Porque esse bolo aqui, ele é muito grande. Ele é muito grande. A gente fica comendo por horas. Hum, mas sobrou aqui um pedaço. Eu acho que eu já tô cheia. Eu vou jogar aqui também, porque eu não tô vendo nenhum lixo aqui por perto. Tá, só mais um pedacinho de bolo no rio não vai fazer diferença nenhuma. Joguei... Ai, meu Deus, deixa eu sair correndo pra ninguém ver, porque senão depois vão ficar falando. E agora eu vou tomar o restinho que sobrou do meu Star Blocks. Hum, ai, que saboroso. Ai, essa cidade aqui tá muito bonita também, né? Uou, eu tô super rápida. Vamos andar. Hum, eu acho que eu vou dar uma volta pela Floresta Encantada. Ai, faz tempo que eu não visito aqui a Floresta Encantada. Nossa, que neblina, que estranho. Hum, enquanto isso eu vou tomando o meu Star Blocks. Ai, deixa eu visitar a minha casa na árvore. Ah, eu não quero, não. Botar pra alugar, não quero mais. Hum, e o meu Star Blocks acabou, eu não tô conseguindo mais tomar. Ah, e agora? Não tem lixo aqui também. Na verdade, tem um lixo ali perto, que eu sei que tem. Mas eu tô com muita preguiça de até o lixo. Então eu vou largar... Vou largar aqui atrás dessa árvore, porque ninguém vai ver aqui e não vai fazer muita importância. Ai, joguei. Nossa, não dá nem de ver pra onde foi o... Ah, tá ali, ó, tá lá em cima, pronto. Ninguém vai ver com aquele copo lá em cima da árvore. Ai, mas eu ainda tô com fome. Eu comi tanto, tanto, mas eu continuo com fome, porque eu sou esfomeada. Mas peraí, eu me lembrei agora. Eu tenho o meu cereal de unicórnio. Eu acho que eu vou levar lá pra casa pra eu terminar de comer ele, porque eu tinha comido um pouquinho antes. Mas eu vou terminar de comer ele em casa. É, eu vou pra casa comer os meus cereais. Que programa engraçado é esse que tá passando na TV, meu Deus. Eu tô rindo aqui faz horas. E esse cereal que eu comprei é muito bom. É o melhor cereal que eu já comi na minha vida. Peraí, que barulho é esse? Peraí, eu tô ouvindo um barulho e tá tudo meio que tremendo. Peraí, o que que tá acontecendo? Ah, eu vou olhar na janela. Meu Deus, o que que será que tá acontecendo? A cidade foi totalmente destruída pela enchente, que teve por conta de muita poluição. E a cidade inteira ficou totalmente destruída. Meu Deus, a cidade inteira foi destruída. Ela tá toda coberta por essa gosma verde do rio. Meu Deus, e a minha casa, ela tá toda destruída. Eu vou entrar lá dentro pra ver como é que está. Meu Deus, tá tudo destruído. A cama, os quartos, a cozinha. Tudo destruído. Não, as janelas quebraram. Tudo, tudo tá tudo destruído. Eu acho que a culpa foi minha também. Porque eu joguei lixo no rio. E se eu não tivesse jogado lixo no rio, talvez eu não encheiasse e destruísse todas as casas. Um tempo depois, Jasmine começou a recolher todos os lixos da rua, para reciclar e fazer brinquedos e várias coisas. Eu nunca mais vou jogar nenhum lixo no chão, no rio, nas árvores, em qualquer lugar. Porque isso que aconteceu acabou destruindo minha cidade. E pode acontecer com a cidade de vocês, de todo mundo. Então, eu peço pra que ninguém polua o planeta. Porque senão, se a gente ficar poluindo, a gente vai ficar acabando sem as nossas casas. E olha, eu aprendi, eu comecei a recolher todos os lixos que eu vi pelo chão e fazer os meus próprios brinquedos. Olha, eu fiz o meu barquinho de garrafa, eu fiz esse brinquedo super engraçado. E você também pode fazer. É só você encontrar aí na sua casa, restos de coisas que sobraram e fazer o seu próprio brinquedo. Se você tá comigo e ajuda a não poluir o planeta, comente nesse vídeo, hashtag sem poluição. E eu tenho um desafio pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu, Jasmine, vou criar um canal no YouTube só pra ver os vídeos de vocês. Que é, vocês têm que fazer vídeos pros seus canais do YouTube fazendo um brinquedo que seja reciclável. E eu vou tá comentando em todos os vídeos o que eu achei do seu brinquedo. Então, eu vou ficar de olho em todos os vídeos. É só você fazer o vídeo com o título. Eu ajudo o planeta. Que eu vou tá vendo, tá bom? Então, comentem aqui se vocês fizeram o vídeo que eu vou tá vendo todos. É isso e tchau. Hashtag não a poluição. O que eu soube? É isso e tchau. 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 Tchau.